Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho de digitações, aquelas digitações que a gente aprende com a mão esquerda, né? Vamos lá? Exercícios com digitações tem várias aplicações. A primeira aplicação que eu vejo para exercício com digitação é a gente desenvolver a mecânica da mão esquerda, né? Ou mão direita se você for canhoto. Bom, a gente tem aquelas 24 combinações de digitações que a gente aprende, pelo menos eu aprendi quando comecei a estudar, e inclusive eu passo para todos os meus alunos, que são 6 digitações começando com o dedo 1, 6 começando com o dedo 2, 6 começando com o dedo 3, 6 começando com o dedo 4. Eu vou mostrar rapidamente cada uma delas para vocês, beleza? A série 1 que eu chamo, que começa com o dedo 1, seriam essas digitações. Letra A, 1, 2, 3, 4. Letra B, 1, 2, 4, 3. Letra C, 1, 3, 2, 4. Letra D, 1, 3, 4, 2. Letra E, 1, 4, 2, 3. E letra F, finalmente, 1, 4, 3, 2. Série 2. Letra A, 2, 1, 3, 4. Letra B, 2, 1, 4, 3. Letra C, 2, 3, 1, 4. Letra D, 2, 3, 4, 1. Letra E, 2, 4, 1, 2. Desculpa, falei errado. É 2, 4, 1, 3, né? Vou repetir. Letra F, 2, 4, 3, 1. Série número 3, começando com o dedo 3. Vamos lá, letra A, 3, 1, 2, 4. Letra B, 3, 1, 4, 2. Letra B, 3, 1, 4, 2. Letra C, 3, 2, 1, 4. Letra D, 3, 2, 4, 1. Letra E, 3, 4, 1, 2. Letra F, 3, 4, 2, 1. E, finalmente, a série 4. Começa com o dedo 4. Letra A, 4, 1, 2, 3. Letra B, 4, 1, 3, 2. Letra B, letra B. Letra C, 4, 2, 1, 3. Letra D, 4, 2, 3, 1. Letra D, 4, 2, 3, 1. Letra E, 4, 3, 2, 1, 2. E, letra F, finalmente, 4, 3, 2, 1. Bom, então, nós vimos aqui 24 combinações dessas digitações. Eu, particularmente, quando eu estudo isso, e desde o começo do meu estudo do contrabaixo, eu sempre gostei de separar uma delas e trabalhar uma delas o braço todo, depois pegar uma outra, trabalhar o braço todo. Quando eu digo uma, não é a série, não. Pegar uma só, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Faço subindo, uma casa pra frente, descendo, uma casa pra frente, subindo, sempre com o metrônomo. Ah, beleza. Depois, 1, 2, 4, 3. Vamos lá. 1, 2, 4, 3, subindo, uma casa pra frente, descendo. Você pode também fazer por região, por exemplo. Você pode fazer na casa 1, na casa 5, depois na casa 9. É legal, tipo... Depois vai pra casa 13. É uma forma interessante de fazer também. Na verdade, a gente tem infinitas possibilidades, né? Pode fazer horizontalmente, por exemplo, pegar 1, 2, 4, 3, sei lá, 1, 3, 2, 4, pronto, que é mais difícil. E faz horizontal, tipo assim... Saltando, né? Casa 1, casa 5, casa 9. Então, de traste em traste. Aí pode voltar também, né? Sempre alternando os dedos da mão direita. Bom, essas são formas de estudar as digitações que eu considero bem essenciais, né? Digamos assim, pra quem tá começando a estudar o contrabaixo. Essas digitações, como eu já falei, elas vão te dar uma mecânica boa da mão esquerda, obviamente. E você pode, a partir delas, criar outros exercícios, né? Como, por exemplo, pegar uma digitação 1, 2, 3, 4 e fazer ela diagonal, por exemplo, assim. Um dedo pra cada corda. Um, dois, quatro, três. Fiquei mais devagar. E aí tem milhões de possibilidades de exercícios que vocês podem criar a partir dessas digitações. Ok? Legal. Uma outra coisa que é muito útil, é a segunda parte dessa dica de hoje, é uma coisa que é muito utilizada e a gente não percebe às vezes. Por exemplo, a gente tá no meio do improviso, a gente usa fragmentos dessas digitações e nem percebe, né? Por exemplo, uma frase. Isso aqui eu uso muito, isso aqui, ó. Esse desenho aqui, 4, 3, 2, 1, 4, né? Aliás, 4, 3, 2, 4, 1, desculpa, é isso aqui. Isso é um fragmento melódico, né? Se torna um fragmento melódico e é muito utilizado. Eu uso muito isso em improvisos. Outro fragmento melódico que tem muita digitação é esse aqui, ó. Inclusive, eu tava até estudando ontem uma transcrição do Alain Caron, que pra mim é uma grande influência. O grande Caron, mestre Alain Caron. E ele tem uma digitação que ele faz muito, que é isso aqui. Né? Isso aqui, desculpa. Isso aqui. Tem uma frase até que eu tirei dele, que é... É cheio de digitação, né? Isso aqui, fazer de novo, ó. Desculpa. Vou fazer em outra posição aqui, ó. Aí, posso terminar aqui. É legal, né? Então, tem várias coisas que a gente pode aplicar essas digitações. Vou botar uma base aqui e vou improvisar um pouquinho, tentando utilizar essas digitações, tá? Tá? E aí, eu vou botar uma base aqui e vou botar uma base aqui e vou botar uma base aqui. E aí, eu vou botar uma base aqui e vou botar uma base aqui e vou botar uma base aqui. Então, tem várias possibilidades que você pode pegar pequenos fragmentos das digitações e transformar em fragmentos melódicos, dentro de uma frase, né? Utilizando em aproximações cromáticas, né? Que nem essa frase do Calum, que é uma aproximação cromática. Né? E tem várias outras aqui que a gente pode ir lembrando. Ó. Enfim, são várias possibilidades. Por isso que eu incentivo a vocês estudarem digitações, porque realmente elas vão trazer para vocês uma mecânica muito melhor e que vai ser muito útil na hora de criar solos, né? Muita gente fica preocupada... Aqui uma dica legal para encerrar. Essa pequena dica de hoje. Muita gente fica preocupada, por exemplo, em saber escalas para improvisar, né? Você vê aí milhões de vídeos aí no YouTube falando, ah, qual é a escala, né? Como improvisar com escala. Beleza. Mas as digitações, elas também contribuem muito na hora da gente criar melodias, né? Obviamente porque a gente sabe, se você não sabe eu vou falar agora, sempre que a gente faz um improviso, um solo, a gente não fica preso apenas a uma escala. Na verdade, quando a gente cria uma melodia, né? Porque o improviso é uma criação melódica instantânea, digamos assim. Então, quando você cria uma melodia, você está utilizando vários elementos misturados. Você está utilizando arpejos, que são as notas base da harmonia. Você está utilizando escalas. Você está utilizando cromatismos, que são as aproximações cromáticas entre as notas do acorde. Eu tive um professor de improvisação, que todo mundo conhece, que é o grande Nelson Faria, que ele falava que todas as notas são válidas, né? Todas são possíveis de serem usadas. O importante é saber como utilizá-las, né? Esse é o grande X da questão. É que a gente, às vezes, fica muito preocupado em utilizar a escala X ou Y numa determinada progressão harmônica, quando, na verdade, a gente tem que estar preocupado com o resultado sonoro que isso traz, né? Porque não adianta você ter uma base, por exemplo, improvisar, né? Que nem essa base que eu estou improvisando aqui. E você ficar fazendo isso aqui. Ou seja, você está tocando uma escala em cima da base, né? E não é uma melodia, né? Então, a gente pega as notas da escala e cria, né? Aí começa a utilizar os cromatismos. Mas isso é dica para a aula de improvisação, né? Eu comecei falando de cromatismo e vou fechar falando de cromatismo. Então, uma última coisa que eu deixo aqui para vocês, tente se organizar para estudar essas legislações diariamente, ou pelo menos já sim, já não. Cria uma tabelinha de estudo, para você que está começando a estudar o baixo. E coloca lá, segunda-feira eu vou tocar um, dois, três, quatro, quinze minutos. Dessa-feira eu vou tocar um, dois, quatro, três, quinze minutos, ou meia hora, enfim. Mas sempre com o metrônomo, tá? Metrônomo é essencial. E aí você coloca no metrônomo lá, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Faz uma semínima, ou um clique, né? Por nota. Depois você coloca duas notas por clique, né? Começa assim. Depois duas. Depois pode ousar um pouquinho, botar três por clique. E depois quatro. Eu botei o metrônomo com o pé aqui, batendo o pé, mas não faça isso. Bote o metrônomo mesmo e não bata o pé na hora de estudar. É só uma dica que eu deixo aqui. É porque aqui eu estou sem metrônomo aqui perto para ligar para vocês. Ok, galera? Bom, é isso aí. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Que seja benção na vida de vocês. E qualquer coisa comenta aí embaixo do vídeo aí. E se quiserem mais dicas, sugestões de vídeos para eu gravar, é só colocar aí embaixo aí que eu vou ter o maior prazer em gravar novos vídeos aí para vocês. Beleza? Isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos. Valeu!